Na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente, e o sócio que contratar com o terceiro pela sociedade perderá o benefício de ordem dos bens da sociedade sobre seus particulares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 990 Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade.